Olá Tim, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Khan Channel e hoje é dia de miniatura especial aqui no canal pessoal vamos conhecer aqui uma peça bem bacana bem interessante temática que é uma peça especial e que vale a pena conferir então vamos nos divertir conferindo uma bela miniatura vem com a gente e acompanha o vídeo aí mas antes disso não se esqueça de deixar o like deixar os comentários compartilhar os vídeos com os amigos se inscreva você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal é muito simples basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal bem Tim então vamos começar o nosso vídeo aqui já estamos diante de várias miniaturas temáticas todas essas miniaturas aqui aqui pessoal são miniaturas da coleção batman né de anos diferentes né e aqui temos a miniatura do batman que é uma peça que veio aí no lote é de 2020 né e essa peça pessoal pelo menos aqui na cidade ficou bem rara né ficou raríssima pode dizer assim né sumiu realmente das prateleiras das lojas né principalmente porque de repente agora já estamos em alguns lotes já de 2021 né então os lotes 2020 já vão sumindo mesmo né mas mesmo em 2020 essa peça eu fiz várias caçadas como vocês acompanharam aí nos nossos vídeos né para quem está acompanhando os vídeos do canal várias caçadas que fizemos eu não encontrei essa peça nenhum dos vídeos consegui mostrar essa peça nenhuma prateleira de loja nem gôndola né abertura de caixas né que fizemos várias aberturas de caixas em 2020 mas essa peça não vi não vi pessoal não vi mesmo né então a peça que sumiu né acredito que as pessoas aqui da cidade né cortem bastante miniaturas do batman né e principalmente essa miniatura aqui que é uma miniatura especial essa miniatura aqui é um tirante pessoal tirante regular e veio exatamente na coleção do batman né coleção aí com cinco miniaturas né então pessoal vamos aproximar aqui a peça e aqui está a cartela né com sua respectiva gravura a cartela aí os padrões aí dimensões maiores essa é a peça número 5 de 5 é a peça que fecha a coleção a coleção que tem cinco miniaturas aqui a logo marca do batman e aqui o nome da coleção né pessoal coleção batman aí coleção batman aí é de 2020 né são batman 2020 e aqui está o nome da caminhatura pessoal é o batman arkham asilo batmóvel tem um batmóvel aí o asilo arkham e aqui vamos para detalhes da gravura né a gravura mostra pessoal uma cor azul né um azul aí sólido é um azul intermediário entre um azul escuro e um azul claro mais para o lado de azul escuro e aqui na gravura mostra aqui detalhes de faróis de faróis nessa peça além de várias partes aí cromadas né e vamos aqui direto para miniatura e a miniatura tem umas partes cromadas pessoal assim como mostra na gravura que aquele cromo é escuro né ele cromado escuro meu cinza né mais escuro e aqui tá a logomarca vocês podem observar próximo aqui a roda aqui da dianteira a logomarca aí de tirante né estampado na carroceria da miniatura é uma peça bem interessante né pessoal essa miniatura aqui ela não é uma peça inédita nas coleções da hot wheels é uma peça que já foi lançada em outras coleções da hot wheels em anos anteriores também né com outras colorações também com a coloração similar a essa né mas que não é uma peça é inédita né de repente porque faz tempo que a hot wheels não lança essa peça a peça foi lançada até em coleções especiais né prêmio enfim mas que faz um bom tempo que a hot wheels não lança e quando lança aí na coleção regular podemos até pensar que seja uma peça inédita mas que não é ela foi lançada em várias coleções né vamos aqui para a parte dianteira da peça pessoal e nessa visão aqui conseguimos visualizar que a hot wheels colocou aí as adesivações de faróis né pessoal é interessante essas adesivações porque mostra uma adesivação grande azul e três bolinhas brancas né de repente significa as três lâmpadas né dos faróis bacana esse estilo de adesivação e também a grade parte de baixo aqui né pessoal ele tem um para-choque né que é o mesmo cromo das laterais ele como meio escuro né vamos aqui para a parte de trás da peça aqui na parte de trás tem aquela turbina clássica dos carros do batman né sempre tem essa turbina no centro e a turbina também é aquele cromo meio escuro também né as rodas aqui pessoal são dimensões diferentes né rodas traseiras bem maiores né que as rodas dianteiras né são bem maiores e as rodas são em cinza né cinza com preto e a peça simula né que o veículo aqui essa carro do batman é bem próximo ao piso pessoal simula mesmo que é bem rebaixado né vamos visualizar aqui a parte de baixo né vamos ver aqui a parte de baixo vamos ver se conseguimos identificar aqui as informações que estão estampada no chassi e aí tem o nome de si comics informações aí de fabricação né onde foi fabricado e tal né logomarca da hot wheels mas não tem aqui o nome da miniatura não é nome do veículo é exatamente esse que está aqui na cartela né o bat móvel aí do asilo arcano e aqui a tem uma visão pela parte de cima a gente podemos observar aí que o parabrisa né as parabrisas são na cor azul mas é um azul aí claro né um azul translúcido e tem também aqui em cima da cabine pessoal na um teto solar né teto solar que é com o mesmo plástico translúcido dos parabrisas né e também aqui no capô né aqui tem aberturas onde sai algumas peças aí do motor né peças cromadas né também detalhes aqui nessa parte de trás pessoal aqui na parte de trás né onde tem aí é sei lá algum componente aí que faz parte dessa turbina aqui de baixo né então um belo bat móvel um bat móvel aí bem bacana bem interessante né acredito que esse bat móvel pessoal ele apareceu em games né no game em arcano talvez né não sei se vocês souberem melhor aí deixa nos comentários aí deixa nos comentários aí pra gente e aqui também pessoal conseguimos observar ali ó que na cartela tem a logomarca ali de tirante regular né ali a chama em cinza né na cor cinza lá na cartela então a peça que facilmente você consegue observar né na cartela que é um tirante né se você não conseguir observar né se essa logomarca aqui que é bem pequena né pode passar despercebido mas é fácil de observar lá na cartela né algumas peças fica mais complicado de observar né pessoal vamos aqui para a parte que traz essa cartela né nada de novidade né pessoal acho que traz aí é padrão mesmo aqui de 2020 grande nome grande aí o nome da miniatura nome da coleção peça 5 de 5 coleção batman né a peça que é atirante nessa daqui atirante de 2019 nessa daqui atirante 2019 ela também é fácil identificar ali ó a logomarca de tirante né na cartela peça também que ficou fácil identificar essas aqui são as duas tirantes aí né consecutivas aí 2019 e 2020 né se bem que essa peça aqui pessoal tinha bastante né em 2019 bastante não foi difícil de encontrar mas essa aqui foi bem complicada de encontrar né bem complicada mesmo né mas é uma peça bem bacana bem bonita pessoal um belo batimóvel né bem diferenciado além de ser um batimóvel aí tirante né caça ao tesouro né bela peça né bem pessoal e agora quero saber de vocês o que vocês acharam dessa miniatura vocês curtiram né esse tipo de miniatura se vocês acharam que outras miniaturas dessa coleção são cinco peças na coleção se outras merecia ter sido tirante no lugar desse né vocês deixam aí nos comentários e se vocês curtem miniaturas do batman vocês curtem miniaturas do batman deixa aí nos comentários também né se não curte deixa também não tem problema então pessoal muito obrigado pela companhia de vocês fiquem agora com as imagens dessa miniatura estão bem interessantes e tudo de bom para todos um muito obrigado também e até o nosso próximo vídeo valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí